Em audiência pública realizada na manhã desta quinta-feira, a Comissão de Servidores Públicos da Alerj se reuniu com representantes das Secretarias da Casa Civil e de Administração Penitenciária para discutir mais uma vez a convocação dos aprovados nos concursos de 2003, 2006 e 2012 da CEAP. De acordo com a secretária da CEAP, Maria Rosa Nebel, há um déficit de 2 mil policiais penais e todos os envolvidos nesse processo estão na expectativa da realização do teste de aptidão física, mais uma etapa do concurso. Os aprovados falaram sobre o desejo de um desfecho positivo após anos de luta. De forma inédita, essa comissão tem tratado todos os concursados de forma realmente devida e eu acredito que a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo que é o tão sonhado concurso público que a gente passa, né? Vem passando por várias situações e nunca é realmente empossado nesse concurso. Eu acredito que a seriedade que está sendo tratada por essa comissão, a gente vai conseguir nosso objetivo. Essa reunião com a secretaria, com as comissões, com o deputado, com a Casa Civil, foi um avanço enorme que eu acredito sim que a PGE vai sensibilizar com nossa causa, vai dar o parecer favorável do TAF amplo e todos nós vamos ter a oportunidade de garantir a nossa matrícula e terminar o martírio para muitos candidatos aqui que estão há quase 20 anos lutando pela sua vaga. Subsecretário da Casa Civil, Adilson Maciel, afirmou que ainda existe um obstáculo e que, havendo segurança jurídica, o governo dará todo o tratamento necessário ao que foi discutido na audiência. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, citou os avanços obtidos sobre o tema a partir do trabalho em conjunto da Alerje e das secretarias da Casa Civil e de Administração Penitenciária. A gente traçou aqui algumas ideias. A primeira delas, realizar um chamamento de habilitação do concursado para a realização do TAF. Isso vai acontecer após uma reunião nossa com a PGE, que vai dar todo o alicerce jurídico. Então a gente quer caminhar para essa realização desse edital de habilitação. Na sequência, já no ano que vem, realizar esse TAF amplo, em parceria com o Corpo de Bombeiros, tudo indica que será numa unidade do Corpo de Bombeiros. E a partir daí, com os aprovados no TAF, com os aprovados na investigação social e no exame de saúde, esses concursados dos três concursos estarem aptos para, à medida que as vagas forem sendo criadas, a gente poder dar posse a esses candidatos. Há um déficit operacional, que foi revelado pela própria secretária, e esse trabalho de integração com a Assembleia Legislativa, que inclusive já colocou à disposição recursos financeiros, frutos do seu fundo, para custear o chamamento desses candidatos. É um grande passo de valorização da carreira, do concurso público, da segurança jurídica e da segurança pública como um todo. Legenda Adriana Zanotto